Aqui é o Rui Nicaray, eu estou aqui com a Tatiane de Santa Maria, pré-candidata a deputado federal. Eu quero mandar um grande abraço para o Major Vitoru, esse homem que eu conheço, e seguidamente eu estou em Brasília aí, e a gente se cruza nos corredores aí da Câmara Federal, no gabinete do nosso comandante Jair Messias Bolsonaro, e eu concordo com o que é falado do Major Vitoru. É um dos maiores intelectuais de direita do Brasil, é um grande sabedor da história, de todo esse comunismo, socialismo, toda essa cambada de vagabundo, ele entende muito bem o que aconteceu no Brasil nos dias de hoje. Parabéns, Major Vitoru, te desejamos sorte na tua caminhada, e vamos vencer essa grande batalha. Está chegando dia 7 de outubro, nós estamos contigo, nosso pré-candidato a deputado federal aí. Abraço forte, Major Vitoru. Major Vitoru, um abração a todos os gaúchos, nossos conterrâneos aí também. Valeu, abraço forte para ti.